A presidência vai consolidar nessa votação quem não votou na outra. Impressionante, o governo vim falar agora em reforma da previdência, quando eles governam há 13 anos e até hoje não tiveram a coragem de sentar à mesa com a sociedade brasileira para discutir o tema. O PSDB convoca todos os seus deputados e também faz um apelo ao plenário que nós mostremos hoje que não há diferença entre o trabalhador rural e o trabalhador urbano. O PSDB está do lado de todos os trabalhadores rurais e daqueles que produzem no campo e estão segurando o Brasil nessa crise criada pelo governo e pelo PT. Presidente, a questão do veto da senhora presidente no voto impresso, a imprensa vem anunciando...